Minha prima foi pro inferno, porque zoou cadeirante, o que vocês querem ver? ZANGUE! Minha prima foi pro inferno, porque zoou cadeirante, o que vocês querem ver? ZANGUE! Esse jeito é mal aqui, né? Aham, 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 chegando na sessão, na rima investe Tá ligado, freestyle pesadão, isso é quarenteste Batalha do estudante, parceiro, mando no free Pode vir famosinho, que eu não vou desistir É claro que isso daqui é um quarenteste, inova Quarenteste em questão de rima, seria a minha prova Eu tô no chão sagrado, né? Não ser infeliz É por isso que hoje seu corpo vai tá marcado no X Aí, aí, yeah Ei, ei Truta, você quer falar de X? Tá ligado, que não lamento Eu te mato, né? Meu truta, do X tenho elemento Isso é questão de fazer no improvisado Sinceramente, truta, cês vai ser exterminado Pode pá, sabe que eu vou chegando no free Cê fala de elemento, mas eu que sou MC Até porque, né, meu mano, eu não cometo engano Elemento é ga e fogo, porque a rapa não está faltando Mas você tá sem voz, no rap não é reina Porque na quarentena, meu parceiro, nós quarentreina Essa aqui é a fita, do S-Xabanema Dois leão e dois verme no mesmo ecossistema Mas tá tranquilo, eu faço rima aqui, é boa, eu não dou vacilo Cê falou de X, mas aqui você joga Apex Porque esses são mal com rima Nós é mal com X Ei, vocês é mal com X? Tá ligado, trutão? Já tá no topo, então pode ter certeza que você já tá morto Então isso é questão, né, mano? Que eu faça rima Cê pode ir pra netruta com o terro do DCM Mas tá suave, cê sabe que eu já encontro seu corpo Por isso que eu leio o livro dessa fita a que se livre Pois cê sabe que a gente mesmo tá morto Mas o som nós representa porque a favela vive É isso Vamos focar Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Doeste e do DG Muito barulho pra quem gostou das rimas do Brenos e do Dopré Brenos e do Dopré 1x0 Vamos focar na votação e focar na vibe, certo família? E os MC que tá rimando e tá trocando ideia aí Nós tá vendo, gente Juju, tá? É isso Quem quiser não vai meter marcha, ninguém batalha Né não, Dopré? Eu quero que nem seja Doopré falou já era pra mim Aê, sem maldade Sem maldade, quem matou a plateia, família? Quem que é isso? O bairro nem acabou, certo? Chama um grito bom Vamos tomar um prato pra cima Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Chamou de famosinho, eu não me engano Famoso é Deus, sou conhecido Pelo meu trampo Então pega sua visão, que sua rima é véia Leão, caralho, eu sou Hércules e você é o de Nemeia Não é de Nemeia? Calma, parceiro Nós é bronze Você tá ligado? Te mata e SP é 011 Porque essa é a vida no proceder 011 é o DDD Porque eu dou esse derroto do Pri Igual a minha semana passada Leão e Racionais, eu uno na improvisada Você é o primeiro bandido, não é não seu animal Eu vim da terra, eu sou leão Eu sou Dimas pro seu quintal Decorada essa memo Suave né meu truta Que pra você eu não temo Isso é questão de trampo aqui no abrigo Só que eu te mato né meu truta E vou ser reconhecido E vai ser reconhecido por matar um cara Que tava fazendo verso na improvisada Então pega essa visão que isso é comum Do oeste, seu DDD no máximo é de 171 Não é 171, você é MC do Paraguai Primeira vez que eu rimei na matriz Você ainda tava no saco do seu pai Você é Malcom X O rap é meu abrigo Você tá ligado? Apanha partes em rap E fica de mal comigo Mas eu faço Rimac é boa esse Cara eu amasso Na punchline Hoje você sai nox Sou revolucionário Penso fora da caixinha Brenos é o mal com Xbox Cê é o mal com Xbox Sinceramente truta Tá ligado Cê não encaixa Isso é questão né mano De tempo moderno Por isso que eu te matei Inox Suar panela na caixa É isso E aí família Preciso de dois maloqueiros Aí pra erguer Aquela tenda ali Aquela tenda ali Quem tá mais de dois anos Nesse calçadão Sabe como faz Só vou precisar de dois mano Pra erguer alguém Certo? Joufer Se puder ajudar nós Tá ligado Cadê o Mota? Cadê os caras? Vamos votar Barulhos 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 Pra quem gostou E aí Foco na batalha Certo? Foco na batalha E aí família Dá uma atenção aí Na votação Quem gostou das rimas Do Brenos E do Doprê Faz muito barulho Diferentemente Barulhos Barulhos Do Oeste O DG Brenos E do Oeste DG E que que é terceiro round Muito louco Um grito Com o quê? Um MC de cada É parça Na batalha dos estudantes É mais prova da cidade Só tapa de qualidade Só tapa de qualidade Uou 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 Caralho Branco Só ideia avançada É em cima do instrumental Tirando o impopar Pra ver quem vai tomar um pau É época de eleição Sem patifaria Guarulhos tem a D Mas não acredito Nessa falsa democracia Claro que é impopar Na verdade é para o impa Porque se mancha a cena Nós chega e limpa Então pega essa fita Meu mano Sabe Tô na sessão Os últimos serão o primeiro Primeira fui campeão Calma, calma parceiro A cena é freestyleira Nós surge o rap parceiro Direto da sujeira Essa aqui é a fita parceiro É plato ou plomo Você é filhinho de mamãe Vai lavar roupa com omo Vou lavar a roupa com omo Mas cê sabe que Eu chego e não somo Até porque meu truta Sabe que aqui é só tortura Mas cê tá zoando omo E fala que é cultura Não tô zoando não Na improvisada Só tô matendo aqui Com a rapaziada Essa aqui é a fita parceiro E é hip hop Tá olhando na minha frente Travando Cê tá em choque Sabe por que Eu sou filhinho de mamãe Me acompanhe Porque cê sabe que Eu vim da favela E quando não tinha comida Na minha panela Lá conseguiu botar Por isso que eu faço Música pra ela Sempre fala Essas ideias Sem patifaria Eu te mostro Parceiro Que é fazer poesia Que essa é a fita Meu rap é sintonia Tá rimando um assim É freestyle Ou datilografia É datilografia Eu tô datilografando Certeza que eu tô No futuro mesmo Cê tá apanhando Então pega essa visão Sabe que essa é a parada Se tu esquece da sua mãe Eu não posso fazer nada E aí Aê família Terceiro round Cabuloso Vota com vontade Pra um só Quem tá conversando Aí hein mano Sinto muito por você Aí que não respeita Os moleque Aí firmeza Mas aí Quem tá prestando atenção Valeu Quem gostou das rimas O do oeste Faz muito barulho É isso Diferentemente Barulhos Barulhos Para as rimas Do do preen É isso Muito barulho Quem gostou Das rimas Do do oeste Diferentemente Barulhos Barulhos Para o do preen O do preen Próxima fase Parabéns Do oeste Deixe Olha Vamos fazer A gente aí